Uma empresa destinou uma verba para ser utilizada pelo setor administrativo. Desse valor, 60% foi utilizado na compra de móveis. Então, 60% dele móvel. Olha só, se liga, botou porcentagem, o problema é de porcentagem. Método 50 é muito poderoso. Nós fizemos ele nessa aula toda e lá no nosso curso também a gente faz. É a primeira coisa que a gente ensina lá no curso. Ó, o método 50 sublinha e vambora. Tá legal? E 45% do valor o quê? Restante, foi utilizado na compra de materiais diversos. Restando ainda R$ 770. Tudo bem? O valor total da verba destinada ao setor administrativo foi... Ele quer o valor o quê, galera? Total. Maravilha. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá, devagar. Eu já sei que é porcentagem. Então, é só eu seguir. Eu quero justamente o total que foi destinado. Tudo bem? E aí? Para móveis, foram 60%, tá? E aí, materiais, foi 45% do valor restante. Pensa comigo. Para móveis foi para 60%. Qual é o valor restante? 40%. Ou seja, nos materiais diversos, nós tivemos 45% de 40%. Pegou? Então, vem de novo, ó. 45% do valor restante. Cara, nos móveis foram 60%. O restante é 40%. Então, os materiais representam 45% de... 40%, que é o restante, né? E aí vai dar o percentual do total. Tudo bem? Olha que legal. E aí, né? Restam ainda... 770 merres. Lembrando que isso daqui não é percentual. Isso daqui é valor, dinheiro. Aí, que é o total. E você, ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa. Você precisa encontrar aqui qual é esse percentual para depois chegar nesse daqui. Tudo bem? Primeira coisa é se fazer. Aí, você, meu Deus, como é que eu faço 45% de 40%, Renato? Já sei. Vou botar 45 sobre 100, vezes 40 sobre 100. Falou que dá, der, dou, multiplico. E vou achar. Tudo bem, nada contra. Está tudo bem se você prefere fazer assim. Agora, no método MPP, a gente criou para facilitar. Calcular porcentagem de porcentagem, né? Uma multiplicação de porcentagem no método MPP. Tem uma coisa que nós chamamos de método do esquece o primeiro. Independente da quantidade. Aqui tem duas, fica fácil. Se for em três, já fica mais difícil. Mas, o método do esquece o primeiro serve para qualquer quantidade. Como eu falei, independente. Tá? Porque eu falei que se for em dois, fica fácil de fazer 100. Agora, se for em quatro, aí, tudo, o negócio fica mais feio, né? Então, o que é o método do esquece o primeiro? Você vai fazer 45 vezes 40. 45 vezes 40, isso daí vai dar 1.800. E aí, o que é o método do esquece o primeiro? O método do esquece o primeiro é você esquecer o primeiro símbolo de percentual. Você vai esquecer o primeiro símbolo de percentual e vai contar quantas bolinhas sobram. Bolinhas de porcentagem sobram duas. Aí, é só você voltar duas casas que já é o resultado aí percentual. Olha que lindo. Quanto dá isso daí? 18%. Então, aqui, foram 18%. Mas, se fossem três, por exemplo, se fossem 30% vezes 20%, vezes, sei lá, 40%. Como eu ia fazer isso funciona? Se, toda vez, ou sempre, ou as três anteriores? As três anteriores. O que é o método do esquece o primeiro? Se liga, pega essa visão. Você vai multiplicar. Três vezes dois, seis. Vezes quatro, 24. Vai ficar 24. Um, dois, três. E agora, você vai fazer o quê? Você vai esquecer o primeiro. E vai contar quantas bolinhas sobraram. Dois, quatro. Então, vai voltar quatro casas. Uma, duas, três, quatro. Pronto. O resultado disso é 2,4%. Morreu. Não erra nunca mais. Se tivesse quatro, é a mesma coisa. O método do esquece o primeiro. Show de bola? Então, 18%. Dá o teu print aí. Eu vou apagar aqui embaixo. Porque eu preciso da questão. Cadê o apagador? Deixa eu pegar o apagador que eu botei pra cá. Ok? E aí, tu ganha tempo na prova, né? Isso aqui foi o exemplo. Tu dá o teu print aí. Vamos lá. Bora, vem cá. Então, aqui foi 18%. Sim ou não? Logo, eu preciso achar só esse percentual aqui. Porque a partir do momento que eu tiver esse percentual aqui, eu já consigo encontrar o total. Ah, consegue? Consegue, pô. Como é que eu faço pra encontrar o total aqui, galera? Basta eu pegar o 40, né? Que é o restante, diminui em 18. 40 menos 18. Isso daí dá 22%. Então, tá aí. Tá pronta a regra de 3, ó. 770 é 22%. E X é 100%. Morreu. Vai dar a resposta. Show de bola? Promete que não vai esquecer ou eu tô pedindo muito? Não, né? Perdão. 22 vezes X dá o quê? 22X. 770 vezes 100, 77 mil. Então, X é 77 mil. Divididos por 22. Ó, pega a visão também. Na hora de dividir pra encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Primeiro número. Ó, o primeiro número de todas. 4 ou 3. Então, aqui só pode ser 3, porque o 4 passa. Se não é o 4, consequentemente, não é A, não é B, não é C, tá? 3 vezes 22, 66, sobra 11. 110 é 8 ou é 5? É 5. 8 passa. Aí, tu nem precisa terminar a conta. Qual é o meu gabarito? Letra E. Isso é o método MPP. E aí, tu nem precisa terminar a conta. E aí, tu nem precisa terminar a conta.